O uísque com água de coco, hoje eu vou ficar louco Chama elas pra chapar o globo, yeah O uísque com água de coco, hoje eu vou ficar louco Chama elas pra chapar o globo, yeah Chama suas amigas que hoje vem ter, afeta em casa tem o amanhecer Ela tá bem louca, vai pagar pra ver, vai fazer o que, ancha pra nem me dê Sobe, desce a vontade, me enganou com maldade Tá com os donos da cidade, não quer nem saber Ok, ela fez o snap, rebolando pros moleque Sabe que a gente investe, rebolando 777 Então vem cá curtir, chama suas amigas Cê vai se divertir, pode entrar no clima Sei que você também quer, e não me esconde Hoje a noite termina, cê já sabe onde Ouvi você me dizendo, melhor que a gente não há Suas amigas disseram também O uísque com água de coco, hoje eu vou ficar louco Chama elas pra chapar o globo, yeah O uísque com água de coco, hoje eu vou ficar louco Chama elas pra chapar o globo, yeah Hoje tem resumo com as minas na festinha e todas vão fechar Nesta pedilinha já tá toda cedinha, doida pra jantar E elas sempre dizendo, melhor que você não há E elas sempre dizendo, melhor que você não há Nem preciso ligar pra elas que ela já quer co... Sabe que brisa é com nós, então elas querem doida Enduida, yeah, yeah, yeah Pode chamar elas, que elas encosta Pensa na melodia, rebola de costa Hoje tu tá com os maloca, então se solta gostosa Nesse hit louco, nessa vibe tenebrosa O uísque com água de coco, hoje eu vou ficar louco Chama elas pra chapar o globo, yeah O uísque com água de coco, hoje eu vou ficar louco Chama elas pra chapar o globo, yeah E eu não me importa o que falem, falem de mim Se eles tentarem, tentarem, enfim Então não me importa o que falem, falem E que eles falem, falem de mim Chama elas pra chapar o globo, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Tchau.